Os últimos dias para você concluir aí o seu plantio do consórcio Milpa. É isso daí, então se você faltou ainda de plantar alguma coisa no seu consórcio Milpa, preste muita atenção que nós vamos falar os melhores dias para você. Olá pessoal, eu sou Paula Caponi da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK, criador do método da agricultura da abundância. E esse é o Semana Astro, que trazemos para você a previsão da semana, de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos e poder viver da terra de forma abundante e sustentável. É isso aí, então já deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com amigos, se inscreva no canal se por acaso ainda não for inscrito. E vamos continuar aqui essa semana que está incrível, imperdível. A semana do dia 11 ao dia 17 de dezembro. Então começamos aí já segunda-feira com a lua minguante, já nos aproximando da lua nova. Então com essa força da planta, da seiva principal, voltada para o solo, para as raízes. E na segunda-feira a lua vai estar na constelação de escorpião. E escorpião é uma constelação que trabalha aí a parte das folhas e caules da planta. Então o que você pode estar fazendo nessa segunda-feira? Então você pode estar fazendo o plantio das suas plantas folhosas, hortaliças folhosas e também do seu capim, tá bom? Então quem trabalha aí com produção animal, precisa fazer aquela capineira. Quem trabalha aí com a produção de biomassa, de volumoso, que precisa. Então está um excelente momento para você plantar essas culturas, fazer a semeadura ou plantar as mudas com foco aí na produção das folhas, né? A produção de folhas e biomassa e também se você busca trabalhar com madeiras e fibras, também dá um excelente momento para você também fazer esse plantio aí do eucalipto, da acássia, do mogno, do ipê, das plantas que você vai querer. Tanto a folha como o caule ou o tronco, a madeira também dá um excelente momento. E você pode integralizar esse cultivo aí de eucalipto, do mogno, junto do milpa também, tá? E é interessante você também adicionar também o capim dentro do consórcio do milpa, tá? Para que você possa ter essa produção de biomassa e após a colheita dos seus grãos aí, e você ter aí o seu solo já coberto por plantas produtoras de biomassa, para que você possa ter aí uma cobertura ou trabalhar uma pastagem, enfim. Tem várias possibilidades para você trabalhar aí com o capim e com essas plantas produtoras de biomassa. Terça-feira a lua permanece na constelação de escorpião e por volta de 21 horas ela já vai ficar nova. Então, aquele momento de conjunção com o sol, né? Então, esse é o momento da lua nova, trazendo ainda mais força para as raízes. Então, se você está numa área degradada ou se você não vai irrigar o seu plantio, o seu sistema, então está um excelente momento para você fazer o plantio aí das suas hortaliças folhosas, das suas plantas produtoras de biomassa e até mesmo das suas plantas com foco em madeira, que nós falamos aí na segunda-feira. Então, você pode estar trazendo esses impulsos na segunda-feira também para a terça-feira, mas aproveitando especificamente as plantas mais delicadas, pode trabalhar aí na terça-feira porque ela vai ter um impulso maior para trazer o processo de enraizamento, mas o processo de enraizamento para plantas que você quer o foco na produção de biomassa, tá bom? Então, aqui você pode trabalhar também, por exemplo, o plantio de milho para silagem, tá? Se você quer trabalhar aí o plantio do Consórcio Milpa para trabalhar com a silagem, você pode plantar nesse dia. Então, quem está acompanhando aqui, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa série especial do Consórcio Milpa, tá? Comenta aqui embaixo que vai ser um prazer saber o que você está achando aí desse momento especial das últimas semanas do ano, tá? Então, sabemos aí da importância que é esse momento para vários agricultores e para esse tipo de cultivos, então nós estamos aqui nos esforçando e trazendo o melhor dos ritmos astronômicos para você trazer os melhores impulsos para você plantar e colher orgânicos em abundância, tá bom? Então, aproveite aí esses dias para você plantar culturas de biomassa e se você for trabalhar com silagem, é o momento ideal aí para que ela possa ter uma maior produtividade da parte aérea de troncos e folhas e você ter um volume maior para produzir silagem aí, tá? Nesse momento. Quarta-feira, a lua permanece na constelação de escorpião somente até as 8 horas da manhã, então, pouquíssimo tempo aí para você concluir esse plantio de biomassa, principalmente, e folhas e que você queira o caules também, madeiras, e a partir de 8 horas a lua já vai entrar na constelação de Sagitário. E Sagitário é aquela constelação que vai trabalhar parte dos frutos da planta e também as sementes, tá? Então, vai ficar aí ao longo do dia e também por volta do meio-dia a lua já vai ficar descendente. Então, é aquele momento onde ela chega no seu ponto mais alto na constelação de Sagitário e aí ela começa a descender. E aí, esse movimento de descendência vai trazer uma força, então, para as raízes, tá? Então, trazendo essa força principalmente para o solo, para o enraizamento. Então, casando aí maravilhosamente bem com a nossa lua nova, lua descendente. Então, aí, agora na constelação de frutos, a partir de 8 horas da manhã. Então, o que você pode fazer nessa quarta-feira? Então, abriu uma nova janela para você fazer o plantio dos seus grãos que você, porventura, não plantou aí nas semanas passadas, que nós trouxemos aí os melhores impulsos, tá? Então, agora é o momento ideal para você fazer o plantio dos seus frutos, tá? Das sementes, do milho, do feijão, tá bom? Então, lembrando que vai depender do seu consórcio, do espaçamento, do tamanho da sua área, para que você possa plantar o feijão agora ou plantar o feijão depois, tá bom? E eu posso estar te ajudando aí nessa questão aí dentro da mentoria da abundância, onde eu vou analisar todo o seu projeto e dar os melhores direcionamentos para você ter maior produtividade, maior qualidade, ter uma produção realmente abundante, sustentável. Então, aproveite essa quarta-feira para finalizar o plantio dos seus grãos, que você quer o grão seco, não é o grão papamonha, tá? É o grão seco, está o momento ideal para poder fazer esse plantio do grão seco. E se você já finalizou todo o seu plantio de milpa, você pode estar focando aí nas suas frutíferas em geral, implementar as frutíferas da sua agrofloresta, tá? Então, pode fazer esse trato aí. Então, se você já finalizou, pode fazer o manejo dessas plantas aí, independentemente se seja o mês de erra ou não, você pode também fazer esse manejo de manutenção com foco nas frutíferas. Quinta-feira, a lua permanece na constelação de Sagitário, você pode aplicar as indicações que passamos para quarta-feira, né? Continuar aí o manejo das suas frutíferas e concluir nos plantios. De grãos. De grãos, principalmente. Grãos e frutos, né? Na sexta-feira, a lua vai permanecer na constelação de Sagitário até por volta de 10 horas da manhã. E a partir de 10 horas da manhã, então, já vai ficar impróprio para a agricultura, tá? Porque vai acontecer aí um nó descendente do planeta Mercúrio. E quando esse evento acontece, fica impróprio aí 24 horas. 12 horas antes que acontece e 12 horas depois. Vai acontecer por volta de 22 horas. Portanto, ficando impróprio de 10 horas da manhã até 10 horas da manhã de sábado. E também no sábado já vai ficar impróprio o dia inteiro. Porque vai acontecer aí um perigeu. O perigeu é quando a lua, ela fica bem próxima da terra e a sua influência é negativa. Quando esse evento acontece completamente impróprio para a agricultura. Então, nada de ir para o campo, nada de plantar nada, de colher nada, de fazer nada na terra. Vou cair esses dias de sexta, a partir de 10 horas da manhã e sábado para fazer outras atividades não agrícolas, não diretamente na terra, podendo sim fazer estudos, planejamentos, treinamento de equipe. Exatamente. Então, por exemplo, aproveitar, mesmo que você já tenha plantado o seu sistema, ainda dá tempo de a gente readequar e ver o que a gente pode estar ampliando aí do consórcio da abundância. Tá bom? Então, vocês estão dentro da mentoria, eu consigo estar te auxiliando nesse aspecto, mesmo que você já tenha plantado. E quanto mais tempo o seu sistema vai desenvolvendo, menor vai ser a possibilidade de a gente integralizar novas plantas. Então, aproveitar esse momento, caso você já tenha plantado, ainda dá tempo que você entrar na mentoria para a gente poder readequar e ver os melhores espaçamentos e ver as culturas que a gente pode estar implementando no seu sistema. Então, imagine a gente colocar mais duas, três, quatro, cinco culturas no sistema que você já plantou, o quanto a mais que você vai estar faturando, porque você já investiu na adubação, já investiu em todo o sistema, você vai gastar apenas agora com o investimento com esse material genético e vai poder lucrar muito mais e começar o ano de 2024 com um faturamento, com uma produção muito mais abundante do que essa que você fez aí sem a instrução direta aplicada do meta que tudo é abundância. Domingo, então, a lua já vai estar na constelação de Capricórnio, tá? Porém, somente até as nove horas da manhã, porque a partir de nove ela já vai mudar de constelação, entrando na constelação de Aquário. Capricórnio, aí, até nove horas da manhã, vai trabalhar raiz, tubérculos, tudo aquilo que a gente quer que cresça abaixo do solo, porém, a gente vai ter um momento muito curto ali, muito pequeno, um domingo para raiz, mas dá para se aproveitar, né? Quem acordar cedinho aí, madrugada, acorda para quatro horas da manhã, né? E aproveitar até as nove aí para poder finalizar esse plantio de mandioca, com a tarta doce e os tubérculos gerados. Vale a pena, né? Por estarmos aí na lua nova, lua descendente, então vai potencializar aí essa raiz. E aí, por volta de nove horas, a lua já vai entrar na constelação de Aquário, que é uma constelação que trabalha a parte das flores e das ervas medicinais. Então, podendo aí fazer o plantio, então, dessas flores e ervas medicinais medicinais e também alguns manejos, podas de manutenção dessas plantas. Se você quer fazer esse plantio também, para extração de óleos, né? Trabalhar é o momento ideal para você fazer o plantio aí e integralizar essas plantas dentro do consórcio Milpa, que faz muito sentido, tá? Tem possibilidade, mas é claro, precisa entender mais sobre o consórcio da abundância, onde que encaixa, qual o espaçamento, qual o foco de produção, que eu posso te ajudar nesse aspecto aí dentro da mentoria da abundância, tá bom, pessoal? Então, aproveite esse tomigão para poder focar nas plantas com foco medicinal, com foco nas flores, tá bom? E com foco na extração das plantas de óleo essencial, tá? Excelente. É isso aí, pessoal. Então, essas foram as indicações dessa semana. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se você gostou. Também deixe o seu comentário, dizendo para a gente se você aplicou as indicações que a gente passou para você plantar o seu Milpa e querendo saber como é que vai estar. Exatamente. Então, posta lá no Instagram, se você tem Instagram. Marca a gente, o seu arroba, para a gente poder acompanhar aí o seu plantio. E também estar repostando aí o que você está fazendo, para a gente poder estar acompanhando aí. Exatamente. Esse plantio e colheita posterior. E se porventura faltou ainda de plantar alguma plantinha, alguma cultura aí do seu consórcio Milpa, coloca aqui embaixo que nós vamos pensar na possibilidade de trazer aí o consórcio Milpa, parte 4, tá bom? Para poder te ajudar aí a aproveitar as últimas semanas do ano aí para poder fechar com chave de ouro. É isso aí. E fechar a sua plantação aí com muita abundância e muita prosperidade aí para chegar no ano de 2024. É isso aí, pessoal. Então, a gente se vê na semana que vem. Um beijo grande e tchau, tchau.